A nossa 22ª Malteste está um sucesso. Nós sabemos o quanto é importante a criança vivenciar, experienciar, para conquistar esses desafios. Então nós temos aqui a apresentação de vários projetos. Cada um deles, com a sua importância, onde as crianças pesquisaram e fizeram muitas coisas. Descobriram o mundo todo através desses experimentos, através dessas vivências. Então você está convidado a conhecer cada um dos nossos projetos. O que eu achei que o primordial é o desenvolvimento da criança em todos os sentidos. O desenvolvimento social, o desenvolvimento cognitivo. E a partir desses projetos que eles realizam, eles crescem bastante e aprendem muito sobre isso. Aprendem com o uso, aprendem com o concreto. Então esse é um trabalho espetacular, porque a partir desse momento que a criança começa a desenvolver projetos na educação infantil, ele é bem mais brilhante, porque ele terá mais facilidade. A partir de todos esses movimentos, a partir de todos esses trabalhos, tudo que se faz, a partir do concreto, dessas vivências, dessas experiências da educação infantil, eles estão se trabalhando para um monte melhor. A importância da universidade fundês, desenvolver nas séries iniciais, a gente se ajuda na educação científica, o aluno vai ter a possibilidade de desenvolver ciência em você. A ciência é importante, porque mais naturalmente ele vai para desenvolver projetos como monografia de arquitetura, ou fazer ciência, desenvolver os problemas naturais. Isso é importante, porque desenvolvem outras habilidades e, comumente, a gente não vê como a união ser desenvolvida em escolas que não fazem esse tipo de projeto. Em escolas que viam esses projetos, com certeza, vão ter um resultado melhor, até mesmo nos anos sociais, como o NEN, dentro da própria universidade, que nós estamos em um número maior e os projetos serão bons nas nossas vidas. Trabalhar com crianças, já é de suma e bom coisa para mim e grande satisfação. E trabalhar numa monstra igual a essa, uma monstra, que eu despertar ainda mais a curiosidade de estar perguntando sobre algo, de estar investigando sobre algo. No caso do nosso tema, que foram as minhocas, as crianças do início tiveram um pouco de reserva por não conhecer a minhota e por acreditar que a minhota fosse nojentra, que a minhota fosse suja. Quando ocorreu o tempo, elas tiveram essa aproximação com as minhocas e perceberam a importância da minhota para o solo e tiveram essa proximidade com esse animalzinho tão dócil e tão importante para o nosso planeta. Então, para a gente concluir, estamos aqui, concluindo com a amostra, com a exposição dos trabalhos que as crianças fizeram e é só apreciar e parabenizar essa amostra e as crianças também pelo trabalho que eles fizeram.